Eu tenho um irmão que casou dentro da casa do papai, aproveitou a passada do padre, a moça veio, é prima, casou ali. E outra fazia assim, não montava já cavalo para ir casar, ia encanabrar, vamos dizer. Vinte, trinta cavaleiros acompanhando os noivos, chegava lá, casava, voltava, aquele acompanhamento, chegava na casa da noiva, todo mundo soltava os animais e vamos farrear, primeiro jantar, chegava com fogo, e jantar e farrear, fazia o tal de baile. Era desse jeito.